Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. No último vídeo eu adiantei que chegou em cartaz o filme A Jaula, inclusive eu falei que gostei bastante e hoje eu vim com a análise desse longa. Em A Jaula, Shai Suede interpreta Djalma, um ladrão que se envolve em um jogo psicológico de gato e rato com um rico médico. Era só mais um dia de roubo em São Paulo. O alvo é um carro de luxo que já estava nos planos de Djalma há algum tempo. Tudo ocorre como previsto, ele entra no carro e rouba o que quer, mas quando está prestes a sair, o ladrão percebe que foi trancado dentro do automóvel e não vai conseguir sair facilmente. O que ele não percebeu é que caiu na armadilha de um rico médico interpretado por Alexandre Nero, que estava planejando a armadilha há tempos, já que ele foi alvo de vários roubos e decidiu vingar-se. A questão agora é quem é o vilão e quem é a vítima. Eu estava bastante apreensivo que A Jaula se tornasse um filme tedioso, já que é a história de um personagem preso num ambiente minúsculo. E seria se A Jaula não tivesse fatores determinantes que compreendesse ali o sucesso desse longa. O primeiro é ela ter a noção de si. A trama tem muita noção de si, fazendo com que use recursos narrativos bastante criativos para fazer com que o espectador fique preso nessa história, que não se basta apenas durante seus minutos. É um filme que você fica pensando mesmo após o seu término. Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. Só carro foram quatro. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. De representações sociais o filme está lotado. E ele traz alguns conceitos para que você dialogue consigo mesmo durante o seu tempo. O primeiro é a questão da justiça. Até que ponto a determinada atitude está correta? Em contrapartida temos a insegurança, fazendo com que você crie um autodebate de limite exposto para conseguir algum tipo de saciamento, dada a recorrente impunidade vista. Eu sou cidadão de bem, um homem de Deus, seu vagabundo. Pelo amor de Deus, me arrumou um pouquinho de água. Personagens cinzentos em filmes são normalmente aqueles que mais me atraem. Aqueles que você se pergunta, será se ele é um herói? Será se ele é um vilão? E nesse filme a gente pergunta, será se existe um herói? Será se existe um vilão? E para compactar com isso a gente tem uma atuação incrível do Shai Sued. De ponto de vista narrativo é ele que faz o filme correr. É uma atuação ali praticamente inesquecível que faz com que você se pergunte até que pontos aquelas falhas que a gente vê nele são propriamente dele e não falhas sociais. Ele é meu filho. Falta paz na aula! Falta paz na aula! O vagabundo aqui é ele! Vai defender o vagabundo? E de outro lado a gente tem o Alexandre Nero em grande parte do filme apenas em sua voz fazendo com que corrobore para esse clima de tensão criada. E na sua voz ele não passa apenas ira e raiva, ele passa um descontentamento, uma decepção com a sociedade, que inclusive é visto em vários trechos que ele decide relembrar o passado, como outrora tudo era melhor. E nessa insatisfação com a violência ele decide também apelar a violência, discurso que também vem sendo crescente nos últimos anos, fazendo com que ao contrário do Chai a gente se pergunte até que ponto isso é uma falha social e não dele mesmo. Mas toda essa premissa muito boa só seria possível com uma condução igualmente incrível que é a direção do João Weiner. Ele utiliza muitas vezes câmeras mais fechadas para corroborar com toda aquela questão da claustrofobia ou muitas vezes câmeras mais abertas para enfatizar a solidão. Muitas vezes durante o longo, o verdadeiro desafio é você olhar para a tela de cinema. É instigante, é agoniante, é incrível. Se você quer assistir a jaula, acesse o nosso link e garanta já o seu ingresso para você poder ver numa sala Cine System, como eu disse, que ainda mais um clima de tensão e agonia muito forte. Então acesse o nosso link e garanta já o seu ingresso. Agora se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Cine System Plus. Também siga a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo do cinema. Por hoje é isso, até a próxima. Falou!